Agora a gente vai pintar esse meinho aqui que eu mostrei para vocês. Olha, eu peguei esse pincelzinho aqui de retoque. Peguei o branco. Olha. Vou fazer um pouquinho grosso para visualizar melhor. Só vai fazendo isso, ó. Vai descendo. Certo? Vocês vão preencher ele todinho aqui. Tá de ponta cabeça? Ainda falta um pedacinho aqui em cima. Ó, vai puxando para lá. Fez com o branco? Vocês vão pegar o amarelo. Esse aqui eu usei amarelo ouro. Vai dar um outro toque por cima. Olha. Vai pegar. Vai dando toque. Não muito. Só um pouquinho muito bom. Do jeito que vocês... For o gosto de vocês, ó. Em casa vocês vão ter... Mas... Aqui eu peguei o vermelho rubi. Também vou dar... Olha. Só de leve. Aí, o que que eu vou fazer? Eu volto no branco. E vou dar uma matada nessas cores. Ó. Tá vendo? Só para não ficar tão... Vibrante. Se for do gosto de vocês... Vocês deixam ele bem vibrante. Se não... Ó. Certo? Vou... Quando eu te secar, eu vou pegar o marrom. Olha. Aqui o marrom. Pego a... O palitinho de churrasco. Olha. Põe aqui. Olha. Eu só vou dando... Fazendo umas pontinhas... Muitas pontinhas se vocês quiserem. Esse miolinho vocês pintem de amarelo. Certo? Agora nós vamos montar um vaso. Bom, gente. Eu peguei esse vasinho que eu fiz. Preparei o gesso. Como eu já ensinei para vocês. Certo? Você me briga. Olha. Você está aqui. É sábado. Olha o menino de filha. Entendeu? Para mim poder... Colocar o gesso. Certo? Coloquei o gesso. Tá, Catarina. Para você brincar. Aqui eu já montei... Como eu ensinei na outra aula para vocês. Como monta as folhas. Eu já montei três galhinhos. Olha. Vocês vão lá no outro vídeo. O anterior. Já montei. Eu vou colocar aqui. Porque ele vai ficar rapidinho. Olha. Veja. Tá bom, Júlia? Eu estou de costa. Olha. Veja. Vou com a folha. Coloco. Do jeito que eu achar... Melhor. Deixa eu tirar. Tá bom assim, Júlia? Eu estou montando de costas. É. Está de frente para a Juliana. É por isso que eu estou perguntando. Eu vou colocar bem aqui. Olha. Coloco mais uma folha. Posso deixar aqui no cantinho? Pode. Aqui. Coloca aqui. Isso aqui atrás. Aqui, aqueles talinhos que eu faço. Que eu fiz. Olha. Certo? Eu enfio um aqui. Como eu ensinei no outro vídeo. Isso aqui imitando raízes. Coloco aqui. Olha. Certo? Venho aqui. Deixa eu ver para o outro lado. Aqui por dentro. O outro. Assim. Olha. Vocês coloquem do jeito que vocês acharem melhor. Certo? Vou virar esse para cá. Deixa eu ver. Esse aqui. Por esse aqui. Certo? Acho que deu, né, Juliana? Eu só quero mostrar para vocês. Eu ensinei na aula passada, na outra alquídea, como faz esses talinhos e como vocês encaixam. Ficam essas aberturas. Essa aqui eu fiz só para encaixar, para dar uma decoração. Vocês podem fechar ela um pouquinho mais. Está lá no vídeo. Olha. Pintei essa parte aqui de trás. Pintei de verde. Eu usei aqui o verde musgo. Certo? O que eu fiz? Eu vou nesses aqui e coloco, olha. A flor, ela fica aqui. A folha, vocês coloquem, ela fica aqui. Eu não fiz nesse vídeo, de novo, esse e a folha, porque no outro está bem explicado. É só vocês olharem lá no outro. Vocês já sabem fazer. Podem pôr ela aqui do lado ou pôr aqui em cima. Olha. Eu fiz nesse vaso, só para vocês verem, o gesso. Depois eu vou pintar ele e vou postar para vocês. Então, está aqui. Aquela orquídea que eu tinha postado. Eu fiz essa aqui nessa cor, que é o vermelho rubi. Fiz essa daqui. Olha. Essa daqui, o molde dela é bem maior. O molde maior. Aí, me perguntaram como que eu faço o molde maior ou menor. Eu vou lá no papel, risco no papel em branco e vou traçando para aumentar. Ou vou no xerox e mando ampliar ou diminuir. Certo, gente? Então, é isso daí. Está aqui a flor montada, o arranjo. Eu espero que vocês gostem. Quem puder compartilhar, eu agradeço. E vamos compartilhar, gente. Vamos incentivar a reciclagem, tirar essas garrafas da rua. Aqui, olha, cada flor dessa é uma garrafa, tá? Aqui eu recebi cinco garrafas para cada flor. Eu fiz mais uma aqui. Para as folhas, duas garrafas dá. E uma para fazer esse estalino aqui. Esse vasinho é uma garrafa daquela capuaba sovada. Mãe, olha. Eu vou postar um vídeo só ensinando a fazer o vasinho, tá bom? Minha vó me deu gesto, gente. Aqui é a Catarina. Estou com gesto, minha vó me deu. E é isso daí, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. O arranjo está feito, é um arranjo muito bonito. E se a criança estava, a mãe, que me dá. Começa a ensinar. Sim, a mãe. Dá um beijão para vocês. Até a próxima. É muito legal. Dá jeito para a criança é legal? É porque ele é durinho, dá para você pegar na mão e fazer vários formatos. Dá tchau para o pessoal, tá? Tchau, pessoal. Tchau, fiquem com Deus. Até a próxima. Espero que as crianças fiquem todas melecadas.